Olha o que ele enjoo Na escuridão dos becos De lucros ou de traição A adrenalina é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do que me faz jus É que balandro de verdade tem muita fé em Jesus Quero do bordo Entre rajadas e pipocos Quando eu buscar exercícios e não fico louco É, já cedo ainda meu chapa Quero do bordo Entre rajadas e pipocos Quando eu buscar exercícios e não fico louco É, já cedo ainda meu chapa Eu tô vivendo isso Meu mano já faz um tempão Mas quem é bom já nasce feito Eu garanto o repão Pode traduado, diplomado, garoto na mão De peito aberto sempre certo Com a traição Deixa eu levar mais sem Olha a vacilação É o do bordo Entre rajadas e pipocos Quando eu buscar exercícios e não fico louco É, já cedo ainda meu chapa É, já cedo ainda meu chapa Pode traduzir mais Pode traduzir mais Na escuridão dos percos De lucros ou de traição A drenalímia é o que toma esse meu coração Mas eu defendo a bandeira do time e faz jus É que balandro de verdade tem muita fé em Jesus Gerudo bobo, entre rachadas e pipocos, quando é buscar, necessito se não fico louco, é, tá cedo ainda meu chapa Gerudo bobo, entre rachadas e pipocos, quando é buscar, necessito se não fico louco, é, tá cedo ainda meu chapa Eu tô vivendo isso, meu mano já faz um tempão, mas quem é bom já nasce feito, eu garanto o repão Pós-graduado, diplomado, carucão na mão, de peito aberto, sempre certo com a traição, deixa o levar mais cem, olha a vacilação Gerudo bobo, pode marra Gerudo bobo, pode marra Gerudo bobo, pode marra Tchau, 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 tchau. P landa aí, mano! P é aí, mano! Tchau, tchau.